A Câmara de Vereadores aprovou um requerimento que solicita uma audiência pública agora no mês de março para discutir a questão da violência contra as mulheres e os casos de feminicídio aqui na cidade. O autor desse requerimento é o vereador Yens Mantel. Não tem uma data ainda, vereador, isso deve ser confirmado nos próximos dias, mas qual é a intenção dessa audiência pública que já teve o requerimento aqui aprovado na Câmara? O mais breve possível e a ideia nossa é no sentido de que diante da estatística, nós tivemos aí os números do ano passado, são alarmantes. Mais de 500 casos que aconteceram e só no período agora dos últimos 45 dias em 2019, são muito mais altos do que nós estávamos prevendo para com 2018. Então nós estamos aqui, esta Casa do Povo, quero ouvir elas, quero ouvir aí diversos segmentos para que nós possamos fazer com que nós possamos fazer um grande trabalho de prevenção. Nós não podemos mais que as mulheres sejam usadas e sejam também, nesse momento difícil que elas tenham, possa ter amparo jurídico também, não só a lei Maria da Penha, mas outros, com certeza, momentos jurídicos que nós queremos levantar para que ela possa ter, a mulher blumenauense, tenha realmente o respaldo desta Casa do Povo. Essa audiência pública vai acontecer à noite aqui no plenário da Câmara, vereador? Perfeitamente, essa é a ideia, para que aquelas donas de casa, independente do bairro que elas residam, também possam participar para que não prejudiquem no horário comercial que elas estejam trabalhando. Obrigado, vereador Yens Manta, o autor de um requerimento aqui da Câmara Municipal, já aprovado no plenário pelos vereadores, que solicita, portanto, a realização de uma audiência pública, que deve acontecer já no mês que vem, no mês de março, que é o mês das mulheres, por causa do Dia Internacional da Mulher também. A Câmara deve estar divulgando em breve uma data dessa audiência pública para discutir essa questão da violência contra as mulheres e dos casos de feminicídios também aqui na nossa cidade. Rodrigo Vieira, para o TVL Informa. A Câmara Municipal